Saudações zoológicas novamente, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre os anfíbios. Tanto os anfíbios primitivos, que deram origem à linhagem dos anfíbios atuais, mas que provavelmente também deram origem à nossa linhagem, quanto vamos falar também dos anfíbios atuais. Bom, o passo importante evolutivo dessa aula de hoje é falar sobre a conquista do ambiente terrestre. O registro fóssil é muito falho, tem muitas lacunas que a gente não consegue entender exatamente como que houve a transição entre uma fase e a outra em termos evolutivos. Esse não é o caso para a conquista do ambiente terrestre. Hoje nós temos acumulado uma série de fósseis que mostram passo a passo como foi a chegada dos vertebrados ao ambiente terrestre. Bom, eu listei aí quatro problemas que esses animais precisaram resolver. O primeiro deles é a respiração, a respiração aérea. Na verdade, a respiração aérea já acontecia nos peixes. Até hoje nós temos uma série de peixes que respiram ar atmosférico, que é muito mais abundante, na verdade, do que o ar dissolvido na água. Então, as bexigas natatórias nesses peixes, no caso, o que eu estou falando são os de pinói, os peixes pulmonados, no nosso caso aqui no Brasil, são as piramboias. Então, a bexiga natatória nesses animais é modificada para funcionar como um pulmão. Então, ela faz as trocas gasosas já na etapa de peixe. Quando esses animais assumiram uma vida fora d'água, na verdade, a única coisa que aconteceu foi que eles passaram a usar exclusivamente esse método respiratório e as brancas perderam a sua função. Em seguida, nós temos a evolução dos membros. Os membros derivaram das nadadeiras dos peixes. Um grupo muito específico de peixe, chamado sarcopterígio, que, ao contrário daquela nadadeira fina, filamentosa, que a gente conhece na maioria dos peixes, tem uma nadadeira mais carnosa, mais robusta. Essa estrutura sofreu uma série de modificações, se tornou mais robusta ainda e tornou-se capaz de sustentar o peso desses animais fora d'água, onde o empuxo não ajuda a contrariar a gravidade. Também houve a necessidade de um espessamento da pele, de um isolamento, de uma impermeabilização da pele, para fazer com que esses animais não se desidratassem tão rapidamente. Isso aconteceu basicamente por causa de um ingrediente que já estava contido na pele, que era a queratina. Só era uma camada muito fininha na pele dos peixes. Ela simplesmente se tornou um epitélio multistratificado e mais resistente à perda d'água. E, por último, a reprodução, sendo que, nesse momento, nós não vamos falar ainda de uma libertação da reprodução na água, porque, como nós sabemos, os anfíbios são dependentes da água para se reproduzir. Bom, em termos de características gerais dos anfíbios modernos, nós temos uma pele extremamente glandulosa, uma pele úmida. Isso permite trocas gasosas, então os anfíbios fazem respiração cutânea, mantém a umidade da pele, e, além disso, parte dessa secreção produzida na pele pode ser venenosa para algumas espécies, então pode servir como uma defesa para o animal também. O universo sensorial dos anfíbios é um pouco diferente. Como eles têm um hábito de vida mais noturno do que diurno, uma série de adaptações surgiu para que esses animais enxergassem melhor à noite, como é o caso, por exemplo, dos bastonetes verdes da retina, e também escutassem melhor à noite, como é o caso da papila anfibiorum e dos ossículos do ouvido médio. Além disso, esses animais possuem dentes pedicelados, que significa que eles têm uma faixa sem esmalte na base desses dentes, e olhos projetados para fora da cabeça, graças à ação de um músculo chamado levator bulb, que funciona principalmente para aumentar o volume da cavidade bucal e permitir a ingestão de presas maiores. Só para a gente ter uma ideia da diversidade, esse daqui é um dos grupos, são as gimnofionas ou cobras cegas. São anfíbios, são animais relativamente comuns no Brasil, embora como elas vivem debaixo da terra, isso daqui é um anfíbio, isso daqui é um vertebrado, apesar da semelhança morfológica, não tem nada a ver com uma minhoca. E são animais relativamente comuns aqui no Brasil, apesar de a gente ver pouco, porque elas estão debaixo da terra. Nós também temos as salamandras. Gente, por favor, não confundam, não tem nada a ver com lagartixa. A pele desse animal é muito menos queratinizada do que a de uma lagartixa. Ela tem um ovo totalmente diferente do da lagartixa, mas tem uma certa aparência morfológica com as lagartixas. São animais com quatro patas e com uma cauda. Muito comuns no Hemisfério Norte. Existem algumas poucas espécies aqui na Amazônia, mas são animais principalmente existentes no Hemisfério Norte. E o grupo mais diverso, por volta de 3.700 espécies, eu diria, que é o grupo do Zanura. Duas pernas posteriores alongadas, adaptadas ao salto, e duas pernas anteriores mais curtinhas e robustas para ajudar na aterrissagem desses animais. A maioria deles é assaltador e tem, então, algumas características esqueléticas específicas aí que caracterizam o grupo. Vamos olhar um pouquinho mais detalhadamente isso. Bom, então, eu falava para vocês, membros posteriores muito alongados, e com cinco dedos aqui. Enquanto que os membros anteriores são curtos, robustos e têm quatro dedos aqui. É um número de vértebras bem reduzido, comparado com as geminofionas e as salamandras, e o fusionamento das vértebras lombares, sacrais aqui, formando o urósteo. Toda essa estrutura aqui que auxilia na ancoragem dos músculos que vão fazer esse animal saltar. Certo? Bom, em termos fisiológicos, são animais principalmente predadores. Vários deles fazem projeção da língua, então, jogam a língua para frente para capturar seu alimento. Mas, na fase larval, principalmente, é possível que haja espécies herbívoras. Com relação à circulação, é uma circulação fechada com um coração com três câmaras. Isso faz com que haja mistura de sangue vindo do pulmão com sangue vindo do corpo, mas vamos lembrar que esses animais fazem respiração cutânea. Então, não é que há uma mistura de sangue oxigenado com pouco oxigenado, tanto assim não, tá? Não se preocupem muito com isso. Circulação é extremamente eficiente nesse grupo. E, por fim, animais de respiração cutânea, como eu acabei de mencionar, e com uma modificação na laringe para vocalização. Os machos tentam a formação de um saco vocal que eles usam para produzir a vocalização, para chamar a atenção da fêmea. Era mais ou menos isso que eu precisava apresentar para vocês hoje. E a gente continua falando dos anfíbios, então, na nossa aula presencial com as atividades. Muito obrigado, continuem assistindo as aulas, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.